já derrubou uma lei que vem como é que fica depois a se ficou preocupado com alguma coisa que pode dar o não sei como é que nem da pena como é que daí é apurado isso aí você se você fez alguma coisa errada que na verdade quem vai apurar isso é portanto a bolsa militar com o ministério público é paralelo naquela coisa se o ministério público achar errado vai ter denunciado e você vai chegar a um júri popular acredito que é por mais que o policial atirou porque o sentiu a injusta agressão só que mesmo assim às vezes o cara fica com um negócio na cabeça por será que vão é fuder mesmo tanto do certo será que vão ver que eu achar que essa coisa existe essa cultura ainda sabe é os antigão fala pouca tomo cuidado e tal tem um chega pouca está com muito dedo leve não é que um dedo leve às vezes você nasceu o troço cara entendeu se você vai patrulhar aqui você virou a esquina você pega um assalto em andamento entendeu você vai para o outro lado ali você pega o assalto do cara roubando um carro entendeu o cara nasceu para o troço então não adianta só que daí você fica pô e agora meu nome está muito lá sei lá o cara tem três confrontos armados no mês tem quatro confrontos armados no mês a missão vai olhar qual que é a melhor forma de você conter isso ele fica algum erro entendeu o que acontece eu não tô criticando o ministério público faz o trabalho dele é excepcional mas assim a não tá legal a política não deu legal denuncia se vão apurar os fatos mas graças a deus poucos é bom até um júri popular e quando chega lá os nomes dos doutores que eu disse eles advogados consegue fazer o seu trabalho que é defender o policial militar você já chegou até aqui não já já foi até isso pra caralho mas 28 de julho de 2024 esse ano 2022 2021 foi pra júri foi pra júri acho que é o momento maior tensão na tua carreira né a é não é fácil entendeu nessa esse biodo são 11 anos que está carregando né alguns momentos atrapalha você né cara entendeu porque não é legal né cara não é legal você fica com aquela coisa pendente putz pode dar uma você tem uma ideia quando eu fui pro júri popular não avisei meus pais não avisei meu filho mas assim às vezes as coisas acontecem você nem percebe meu filho assim falou pra mim um dia de segurança vai tá tudo bem meu filho tem sete anos tá tudo bem mas pode ficar tranquilo vai ficar tudo certo o porra mas será que o homem lá em cima só falou isso então assim cara é foda mas assim quando o seu advogado vem e fala assim cara é mais uma vitória daí você fica esse você não sabe o que falar não sabe se você chora se você corre se você ri entendeu só peguei meu carro e fui pra casa eu fui pegar meu pé na escola pra ser feliz na vida aquele como ele gosta de comer um mac vamos comer um lixo aí vamos comer um mac foram admitidos mas futuramente claro né cara quando a gente é um pouco mais de consciência vou contar isso pra ele essa mesma conversa que a gente tá tendo aqui vai ser uma conversa essa é uma experiência que eu não gostaria de passar ficar no júri popular cara é tenso eu já participei de muitos júris como testemunha né de acusação porque de investigações que eu participei de homicídios né hoje de manhã inclusive né a gente até teve que remarcar a entrevista por causa disso mas tu tá ali esperando o que os jurados vão falar às vezes se mostra uma foto o jurado se assusta né cara entendeu você tá dando depoimento já tá te olhando torto assim entendeu mas graças a deus assim que eu digo no paraná as pessoas ainda gostam muito da polícia então assim deu pra perceber no júri que as pessoas olharam diferente olhava com aquela expressão tipo de julgando né cara tipo pouca zero tinha que ser feito então isso ajuda era nenhum anjinho do outro lado isso que a população tem que entender sabe às vezes e você sabe que aquela complexidade né cara são o júri quem escolhe no momento ali né cara então assim é um jogo de xadrez né você tem que ter um conhecimento ali um tino e eu sempre falo né cara deus sempre tá com a gente aí né cara tirando sempre virão mas deus sabe o que o qual que é o propósito né sabe cara graças a deus é tudo certo né amém